o salve salve família beleza tudo bem com vocês macontes aqui na área mano estou caindo aqui no avião e galerinha eu quis gravar essa partida toda porque essa é a partida vai marcar minha carreira aqui no mundo do free fire cara porque eu acredito que depois dessa partida aqui embora seja uma partida clássica tá então mas eu venho se eu quero que você assista aí do começo até o final não sei o que que vai acontecer na partida até porque eu não vou gravar minha voz por cima eu tô gravando de acordo aqui com a partida mesmo não sei se eu vou dar um boiá não sei se eu vou morrer logo mas eu queria compartilhar com vocês cara porque e tudo correr bem aqui mano depois dessa partida aqui é level 76 doido leve o 76 mano vamos ver se vai dar certo em cara ai caralho fui quase que não dava em galerinha e cara ele veio muito rápido mano eu achei que ele tava lá embaixo ele tinha dado a volta na casa porque eu dei uns tirinho nele né pensei assim ah ele vai correr vai dar de eu pular ali e seguir meu caminho e não é que o cara veio foi atrás doido a gente tá demais de sete mesmo é eu acho que eu consegui pegar antes hein galerinha o desígnio se eu morro ou tendo lá o que eu não vou pegar lá é que eu não vi que eu tava com essa mira térmica mano E aí E aí e aqui é isso velho pensei que ia vir uma o cara tá aqui dentro velho dentro dessa casa acho que ele não passou lá para trás ali ó eita capa bonito gostoso ó o mano se eu não tivesse gravando não tinha conseguido fazer esse capa não na real sério mesmo serão como nós cara então cara depois dessa partida aqui mano vai ser level 76 eu tenho quase certeza eu só preciso ficar acho que top 10 não se eu ficar top 10 aqui eu acho que eu dou conta de pegar level 76 mano eu tô jogando bastante partida clássica galera que me acompanha mais tempo aí no canal nós live mano nossa eu pensei que era um cara deitado galera sabe que ranqueada mano eu jogo mais assim eu jogo até pegar mestre tá ligado depois que eu peguei mestre mano já não ligo mais para ranqueada e eu fico jogando clássica é as partidas que tem de evento eu acho mais bacana mano porque jogar ranqueada é muita pressão então eu acho sei lá você não consegue se divertir tanto o quanto jogaria numa clássica normal né e bem que ultimamente as clássicas velho elas estão bem bem puxada moleque as clássicas tem tem clássica que chega a ser mais puxada o que como se fosse uma 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 ranqueada entendeu tem cara que campera pra caramba na clássica já encontrei muitos carinhas assim eu tô esperando o mesmo mano os cara fica sabe tipo de ficar na guarita até o penúltimo gol até o penúltimo gás cara não sai mano fica lá esperando alguém passar para tentar matar tá já fiquei tipo top 5 e encontrei o carinha e o carinha não tinha nenhuma kill mano tá as vezes top 3 e o carinha sem nenhuma kill aí eu dou aquela vacilada passando perto de uma guarita o cara me raja já era eu entendeu já aconteceu isso isso acontece direto agora nas clássicas mano eu não sei porque eu não sei se os caras estão querendo subir level também ficam camperando eu subo meu level mas é jogando tá ligado é ruxando é treinando ruxadão não digo treinando gila agachada porque gila agachada não bota sabe tá ligado não tem essa de subir capa com nós é matar não importa como se pegar peito se pegar canela o que importa é que a gente tá matando o raiz mesmo pensa dessa forma tá ligado já usa a maioria do povo já uns mais insta eu comprei os mobile falido esses aí não esses aí quer saber de pôr gila agachado subir capa dá três tiros capa deitei o nós não tem essa não a gente dá onde pegar mano e a gente atira nos peitos e o cara abaixar pega na cabeça né você pular pega nos pés é assim que a gente joga mano e aí o que que acontece e nessas minhas andanças aí demorei para caraca para chegar no level 76 já era para eu ter pego faz tempo acontece que a gente está jogando muito na outra conta secundária quando poderia estar sempre jogando nessa aqui só né e a secundária só alguma vez ou outra assim sei lá e aí minha conta secundária tá parada moleque já tem acho que umas três semanas que eu não entro nela eu não acho que eu entrei nela semana retrasada velho aí muitos até podem tá assistindo essa partida aqui vai falar assim ué mas então me dá ela infelizmente não tem como galerinha porque a minha conta secundária né ela é logada pelo gmail tá ligando meu gmail principal e a minha conta secundária aliás minha conta secundária logada pelo meu gmail principal e a minha conta principal que é essa aqui ela é logada que meu fez e também uso para trabalho mano entendeu tipo eu nunca entendi como que os caras pegam e doam conta assim às vezes eu quero ter uma conta vou trocar troquei minha conta com fulano que é dele tinha angelical mano mas e aí o teu face né teu e-mail como é que fica aí eu perguntei para um amigo meu que recentemente trocou uma conta ele falou não aí eu perdi o face né e lá apaguei minhas fotos que eu tinha lá e passei para o cara e falei pô mano mas aí o nome a gente não fez né fica registrada a nossa história e as coisas que a gente passou que a gente fez acontecimentos fica a maioria das coisas que é registrada tudo não fez e você doa ou troca sua conta tanto que a garena é contra né você vender ou dar uma conta a garena se ela souber se ela pegar sei lá não sei como que ela iria saber denúncia acho que nem tanto mas é possível de banco e se você se ela souber que você vender uma conta aquela conta ela ela é banida vocês sabem disso e lá tem o carinha ali na frente mano na árvore ai não esteja de aw não esteja de aw lá e vai voou 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 o garotinho o moleque ele tá de aw não que me atirar de aw humilde ó só que ele foi muito humilde a ponto até de voltar para o lobby tá ligado olha só mano cara tinha silenciador velho o cara tinha silenciador e não usou quer dizer eu acho que ele usou sim agora ele vacilou moleque na hora que ele tava voltando para a árvore se eu ali eu tinha dado o primeiro um tiro no carro tá ligado tava um tiro no carro o carro já ia começar a fumaçar porque o tiro de aw um só já fumaça o carro todo aí eu terminava de encostar na árvore tá ligado porque aí quando eu passasse pela árvore de carro ele tava rajada de mp5 aí o carro ia estourar ou dava outro tiro de aw o carro estourava e já ficava pronto olha ele tinha esse canhãozinho de mão aqui ó ele sairia correndo atrás do carro e dava o tiro de canhãozinho tá ligado ia dar um dano mesmo que eu jogasse gelo não ia conseguir proteger do canhãozinho e se eu conseguisse ele me proteger do canhãozinho era o tempo que ele encurtava a distância chegava perto de mim para tentar finalizar tá ligado é estratégia né mano o cara tem que tudo isso aí o cara tem que pensar na hora que isso a gente encontra Zé Carrinho moleque Zé Carrinho eu sempre jogo desse jeito sim se eu tô com arma potente uma w principalmente eu dou uns dois tiros no carro se bem que com um ele já fumaça com dois ele já estouraria entendeu dois tiro e cara tem 14 vivo mano eu tô bem perto hein como eu tô com quatro que o velho eu acho que já dá os 200 pontos que eu tô precisando precisando de cento e pouquinho né nem duzentos é cento e pouco ponto e para pegar leva 76 cara eu acho que vai dar agora em cara um tiro ele já fumaça o outro ele já explodiu viu e ele vacilou ali velho na distância que eu tava quando eu vi ele correndo para a árvore que ele voltou ele tava indo para o aberto e de repente ele voltou naquela distância ali mano tinha dado um tiro no carro primeiro e ele tava cheio de gelo também era só ele jogar um gelo era só ele jogar um gelo era só ele jogar um gelo jogava um gelo ali se protegia e dar uns dois tiros de a w no carro já era ia ter que ser obrigado a descer agora claro mano teve uma vez um carinha uma vez não essa noite mesmo jogando teve um bendito cara que me deu ele estourou o carro quer dizer ele deu um tiro no carro quando eu vi o carro fumaçando eu já pulei do carro no que eu pulei do carro né foi só um tiro que eu tomei mano um tiro só o cara me deu mano e agora eu não entendi porque na hora que eu pulei e ele tava longe mano ou seja na distância que ele tava que ele deu aquele um tiro era para mudar no carro tá ligado veja o mano eu sou muito ruim que esses trem que fica o e o e Bora lá cara, cadê mano? 11 vivos Tem que ter alguém vindo dali, não tem ninguém Ele tá vindo aqui de trás então Também não, então estão lá para frente mano E nisso o tempo vai passando, ninguém morre, só morreu dois Quatro né, para ser mais precisa desde aquela hora Outro abatido agora, tá no gás provavelmente até agora Mais outro abatido Mano Outro abatido Credo Que isso véi Droga, recarregou bem na hora Nossa, ainda fui pro gás Foi eliminado Caraca, doidão Quase que eu fui pro saco ali mano Opa, três Tomara que o terceiro esteja lá perto deles, escutou o freio e foi lá ver Hum E aí 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 Ah, não deu tempo Ah, não deu tempo 76, é nós Nós estamos juntos E o que que a Garena vai dar de presente pra nós O que que a Garena vai dar pra nós O que que a Garena vai dar pra nós 78 ouro Ah, 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 ah Antes tivesse ido ver, assistir o Pelé, mano Que que é isso, velho Porra, Garena É isso que a gente ganha pro level 76, cara Parabéns, Garena Tamo junto É nóis Valeu Tá aí, mano Level 76 Olha só E ganhei 188 ouros Tá bom, hein Vamos ver como é que foi a carreira desse modo aqui, ó Nessa temporada agora 261 partida na solo 46 vitórias na clássica, né 611 abates No duo 48 vitórias 48 partidas 22 vitórias 376 abates No squad Não tenho o costume de jogar squad Mas na clássica, né 32 partidas 17 vitórias 163 abates E na ranqueada 15 partidas solo 1 vitória só 12 kills No duo 112 partidas 18 vitórias 173 abates E squad Que eu não jogo, né Só jogo pra fazer missão mesmo 4 partidas Nenhuma vitória E 7 abates Tamo junto Contra squad Que eu não gosto de jogar Nessa temporada Nessa temporada Joguei 2 partidas 1 vitória E 4 abates Contra squad Aqui, ó Normal No CS Ranqueado Aí eu joguei 43 partidas Nessa temporada 24 vitórias 186 abates, tá Nessa aqui ainda E no Nesse daqui No coisa No contra squad Eu tô Platina O que que é isso? Platina 3, mano Passada Outro Consegui pegar mestre Nessa eu ainda não foquei Pega mestre Já aqui Eu já tô mestre Já oscilei pra caralho De ponto Tá 2 mestres aqui Na temporada 21 e na 22 Já oscilei muito De ponto A prova é isso aqui Pra você ver Como é que tá Sua pontuação O máximo de pontuação Que eu tive Foi 3.347 Aí fiz aquelas Partidas lá Squad E tomei no Rabicó Mas é isso aí Galera Level 76 Doidão Tamo junto Valeu